Olá a todos Esse microfone aqui foi trazido pelo dono dessa caixa Vem aqui E eu vou fazer o reparo junto Aqui ele falou que rebentou E eu vou fazer a soldagem Que pra desmontar você tem que ter acesso aos dois parafusos que tem aqui Não sei se ele vai sair todo pra cá Vai depender do tamanho do fio que tem daqui até aqui Se for muito curto eu vou ter que desparafusar isso aqui também Pra sair toda a tripa do microfone Aí aqui é assim Minha chavinha que eu uso muito essa chavinha Pra várias coisas Pra cutucar, pra alinhar, pra... Aqui é colada Se você tirar bem e não ficar pegando, pegando e volta normalmente Sem precisar passar outra cola Pronto Vou pegar ela aqui e deixar pra cá Aqui não tem outra situação Tem que desparafusar pra poder ter acesso a chave Essa chave aqui é estilo curto-circuito O desligar dele é curto-circuito A bobina Ó, não vai sair, ó Aí tem que desparafusar isso aqui Tem uns que elas entram Tem outros que a gente tem que tirar O conector Tira Aí dessolda Pra poder ter acesso Deixa eu ver se esse aqui vai Esse aqui Não vai Tem que empurrar Tem que empurrar ela lá Pra fora Dessoldar pra poder ter acesso Aí você fica vendo como é que funciona Não precisa ver se o cheio da tela Sai Deixa eu ver se ele vem até aqui Também não vem Não vem mesmo Mesmo entrando com a borracha Ele não vem Aí é isso Dessolda aqui O preto e o vermelho O preto não tem erro É o que tá conectado a todos E o vermelho é o que tá só Que é o número 2 Tá vendendo No AliExpress Microfone de letreta Pra 48V Eu não sei a quanto tempo já tem Mas você recorda Você aqui do canal Sabe que eu montei um E que eu usei em vários vídeos meus Eu produzii o Phantom Power Em vários vídeos meus Tá aqui Aí sai tudo O eletreta 48V A gente faz a plaquinha A gente desliga Ele curte o circuito O preto com o vermelho Aí é que a gente vai Soldar de volta aqui O vermelho e o vermelho Comprou a bateria Minha câmera Tá 157 Fora o frete Só uma né Tá aqui Aí coloca de volta Repete todo o processo Invertido Isso vai ser uma chatice Pra entrar Vai engatar Vai voltar Vai engatar Vai voltar A gente pega Faz aqui assim A gente junta aqui As pontas Faz assim Ele vai entrar Aqui Fica querendo sair Pelo buraco errado Ela tem um peso aqui Que é pra Pra pessoa pensar Que isso aqui é do bom Agora eu vou alinhar Aqui Mas o básico Do reparo é esse Agora eu vou alinhar Que é chato pra chuchu Alinhar isso aqui E depois de alinhar Meter um parafuso Depois de colocar outro Pelo buraco Cura Ele vai ter Pelo buraco Cura Cura Praça Pelo buraco Cura Se düza Salta Pelo buraco Cura Atenção Vamos lá. 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 Vamos lá.